O plenário discutiu nesta terça-feira a proposta que trata da renegociação das dívidas dos Estados com a União. Durante todo o dia, houve muita reação contrária às medidas restritivas de gastos que o projeto exige. No início da noite, os líderes concordaram em adiar a votação para a semana que vem. Depois de o relator Esperidião Amin apresentar na noite de segunda-feira o novo texto negociado com o Ministério da Fazenda, nesta terça foi aberto o debate no plenário. O projeto que renegocia as dívidas dos Estados propõe estender o pagamento por 20 anos, desde que sejam cumpridas medidas de restrição de gastos, especialmente com o pessoal. No debate oficial sobre o tema, houve muita reação contrária à proposta. O governo federal está impondo o congelamento de salários, a proibição de contratação. E dão uma de migué, fazendo de conta que não estão sabendo. Estão sabendo sim, os governadores são todos culpados da dívida dos seus Estados. E agora, para negociar a dívida, vai na cangalha do servidor. Ninguém aqui é contra a renegociação da dívida, mas que o projeto se limite à renegociação da dívida. Porque servidores e servidoras de todos os Estados do Distrito Federal não são responsáveis pelo processo de irresponsabilidade dos Estados. Não podem pagar por isso. A discussão foi suspensa enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o relator e líderes partidários negociavam os termos finais da proposta. Quando os trabalhos foram reabertos, a líder da minoria, Jandira Feghali, anunciou a obstrução, movida não apenas pelo conteúdo da proposta, mas por outra polêmica. A demora para marcar a votação do pedido de cassação do deputado afastado, Eduardo Cunha. Esse processo já passou de dez meses, portanto, não cabe pautar nenhum projeto, nenhuma prioridade do governo provisório golpista, nenhum outro tipo de pauta, de nenhuma iniciativa da casa ou de fora dela, sem que se paute o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Seria muito conveniente nesse momento a gente dar o tempo relator, apareceu muitas emendas aglutinativas que dão mais subsídios para que ele possa fazer um relatório mais consistente. Então o PR está com o relator e pede tempo para que a gente possa, para a semana que vem, votar esse projeto. Atendendo o apelo que foi feito aqui por vários líderes, pelo deputado Miro Teixeira, mas sobre a maneira, pelo deputado Speridio Amin, que eu quero aqui parabenizá-lo, que se debruçou sobre essa matéria desde fevereiro, que tem um profundo conhecimento, que ele mesmo já pediu aqui mais tempo, mesmo que nós temos 209 emendas aí para que ele possa analisar. Então eu quero dizer que o governo, numa demonstração diferente do que era o governo anterior, o governo atual do diálogo, da democracia, do respeito ao parlamento brasileiro, nós vamos aqui, senhor presidente, também aceitar a proposta, vamos discutir, vamos dar mais tempo para o relator deputado Speridio Amin, mas que na próxima semana eu tenho certeza que o compromisso desse parlamento é com a aprovação dessa matéria. Portanto, de forma respeitosa, o governo aceita a proposta de adiar para a próxima semana.